A série original da HBO é uma prequela do universo de Duna, criado por Frank Hebert, e decorre 10 mil anos antes da ascensão de Paul Atreides, o protagonista dos filmes lançados recentemente. Inspirada no romance Sisterhood of Duna, escrito por Brian Hebert e Kevin J. Anderson, a trama de profecia segue as duas irmãs Harkonnen, enquanto combatem forças que ameaçam o futuro da humanidade e estabelecem a lendária seita que se tornará conhecida como Benedict Gesserit. O elenco da série inclui Emily Watson, Olivia Williams, Charlie O'Fill, George Way, Mark Strong, Sarah Sophie Bolsina. Alison Schapker, de Alias, é showrunner de profecia, enquanto Diana de Mujon, The Routing of Bly Maynard, co-desenvolveu a série, e Anna Foster, Underworld Blood Wars, realizou alguns dos seis episódios, incluindo o primeiro. A série é co-produzida pela HBO e Legendary Television, sendo que a Legendary também é a produtora do franchise de filmes mais recentes, já com as duas partes lançadas que estão disponíveis na Max. Os seis episódios de Duna Profecia vão ser lançados semanalmente, às segundas, na Max, a partir do dia 18 de novembro de 2024. Duna Profecia Duna Profecia